Olá, gente! Gente, ó, voltei pra poder fazer a segunda parte, ó, da toalhinha do micro-ondas, tá vendo? Deixei assim, ó, tá? Aí eu peguei, dei uma passadinha, tá? Aí deixei já viradinha aqui assim, ó, aí deu uma passadinha, arrumei aqui, ó, a gente arruma aqui assim, ó, assim, ó, e dá uma passadinha, tá? Passa, depois, se quiserem colocar alfinete, coloca, olha pra ver se não dobrou lá dentro, tá? Aqui assim, ó, coloca na costura, tá, gente? Deixa aqui, ó, aqui assim, se quiserem, tá? Aqui, coloca outra aqui, ó, deixei pra colocar junto com vocês, tá bom? Já tem a primeira parte, tá bom? Essa é a segunda parte e a finalização dessa toalhinha, ok? Aqui é a outra ponta, gente, eu coloco aqui, ó, bem na costura, tá? Pra poder não sair do lugar. E se quiserem alinhavar, pode alinhavar, quiserem colocar o finete em volta, tudo pode, só que eu vou colocar só aqui, tá? Ó, agora aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui a... Pera lá, gente, só um pouquinho. Pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu pegar uma... Pera lá, gente, cala, vai demorar um pouquinho. Pronto, achei o que eu queria. Então, aí, no caso, aqui, ó, a gente vai... Gente, ó, tem que ficar tudo certinho, tá? Aqui, ó, ó, aqui esse lado, ó, vocês dobram, coloca, ó, tem que pegar ponta com ponta aqui, ó, ó, tem que ficar, ó, tudo certinho aqui, tá? Aqui também, ó, tem que ficar tudo certinho, tá? Antes de vocês, antes de fazer a finalização, dá uma olhadinha, se qualquer coisa arruma, tá, ó? Tá dando certo aqui, ó, tá? Tem que bater aqui também, ó, tá bom? Tudo certinho. Então, vamos fazer a finalização? Ó, eu vou começar da costura, tá? Aqui, ó, tá tudo solto. Eu vou passar a costura aqui, ó, vou começar aqui, ó, do meio da costura, como eu fiz aqui pra poder fechar, pra poder pregar a faixa. Coloco a agulha aqui, tá? Aqui, e vou passar a costura em cima dessa primeira costura que a gente, que foi passada aqui, ó. Passa bem em cima, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó, vou passar em volta tudo, tá bom? Primeiro nessa aqui, ó, depois é essa. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, ó, o alfinete. Ok? Vou colocar a agulha aqui, ó, bem no meio da costura, na direita, ó. Pronto. Tem que ser tudo bem, bem feitinho, tá? Então, vamos lá. Pronto. Mas deixa eu acelerar a luz ali, gente, tá escuro. Começou a escurecer, parece que quer chover. Então, vamos lá. Vou colocar o ponto aqui pequeno, vou colocar no três. Não dá retrocesso agora, tá? Só no final. Então, vamos lá, ó, vamos seguir a costura aqui, ó. Ó, cuidado. Tem que ficar bem certinho, tá? Por isso que eu falei, se quiser alinhavar, alinhava. Ou então, colocar o alfinete, tá? Eu não vou colocar, pode ver que tá tudo aberto. Mas eu já tenho prática. Passa antes pra poder ficar melhor pra trabalhar, tá? Ó. Vem aqui, ó, vai ajeitando assim, ó, com a mão. Devagarinho. Tira o alfinete. Ó, ajeita aqui, ó, assim, ó. Carinho. Tá fazendo carinho, né, gente? A costura também precisa de carinho. Ó, vem aqui no meio da costura, abaixa a agulha. Bem baixa. Sobe com o caduco e vira. Sobe novamente a agulha. E abaixa no mesmo lugar, bem baixa, tá? É segredo, tá, gente? Isso é tudo segredo de costura. Ó. Não pode ficar empapado. Tirar aqui só o alfinete. Tira aqui só o alfinete. Pronto. Pronto. Tira como a agulha tá saindo. Esqueci de olhar o ponto aqui, gente, ó. Tá bonito. Não pode ser empapado, tá? Tira aqui só o alfinete. Aqui eu não passei direito. E depois eu passei. Bom. Olha, é bem em cima da costura, tá, gente? Agora aqui, ó. Deixa eu ver se eu passei certo aqui, pera lá. Agora aqui, ó. Onde a gente começou, a gente não vai fazer o retrocesso aí. Vai vir um pouquinho pra frente. Ó. Vai vir um pouquinho pra frente. E agora sim, ó. Retrocesso. Pronto. Ok? Tira. Agora, ó. Vamos passar, vamos fechar aqui, ó. Passar a costura aqui. Não muito na beiradinha, tá, gente? Ó. É aqui. Aqui a beiradinha. É aqui, ó. Tem esse, esse, essa entradinha aqui, ó. É aqui. Tá? Não pode ser na beiradinha. Também não pode ser também no meio, né? Razoável. Coloca a agulha aqui, ó. No meio da costura. E vamos. Ó. Pezinho de máquina, ó, gente, ó. Pode ver que sobe um pouquinho. Não tem problema. Tá? O que não pode ir na beiradinha, porque senão, é, escapa. E até quando vai lavar, escapa. Então, não gosta. Ó, meio da costura. Levanta a agulha, abaixa novamente. E assim em todos os cantos, tá? Ó, abaixa. Abaixa o calcador. Levanta a agulha, abaixa. Tá? Oh. Aí, ó, aí chega no final. Chegou aqui, ó, na costura, abaixa a agulha no meio da costura, depois sobe, abaixa novamente e vem pra frente um pouquinho pra fazer o retrocesso. Vamos. Aqui, ó. Então, aqui, gente, ó, é uma toalhinha para micro-ondas, tá? O micro-ondas que eu tirei a medida aqui, ele é pequeno, mas se for maior, vou fazer maior, né? É o tamanho que vocês quiserem fazer, tá bom? E aqui, ó, tá o direito, olha só. Tá, gente, ó? Olha, que linda. E aqui, ó, vou mostrar uma vez, tem que mostrar, né, gente? Ó, tá vendo? Não tá empapada, ó. Aqui, ó, só dá uma passadinha aqui, amassou tudo, tá bom? Ó, não tem nada de papo aqui, ó, tá? Não pode, tem que ficar retinho, tá? E aqui a gente terminou. No próximo vídeo que eu vier fazer, eu vou fazer uma outra peça pra acompanhar o joguinho, tá? Eu vou fazer tudo com tecido de sacaria, mas aí vocês podem usar outro tipo de tecido aqui, tá? Eu vou, depois eu vou fazer um jogo com o Oxford, pode colocar o Oxford aqui, porque aí pode fazer a capa do bujão também, tá bom? Então, aqui, ó, foi a toalhinha do fogão, que eu já fiz, né, ó, toalhinha do fogão, ela não é totalmente quadrada, tá, gente? Aí vocês fazem o tamanho que quer, medem no fogão, tá? O tamanho exato que vocês querem, porque essa parte aqui, ó, é colocada por cima. Ah, eu não mostrei o avesso dessa toalha, né, deixa eu mostrar, olha só, tá vendo? Não tem papo nenhum também, ó, não pode, tá? Então, aqui é do fogão, deixa eu mostrar, deixa eu dobrar aqui, ó, 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 Aqui é do fogão Fogão E essa aqui é do micro-ângeles, né? Ó Aqui Tá dando pra ver, né, gente? Acho que tá dando pra ver Aqui, ó, é do fogão Aí eu vou vir fazendo, deixa eu ver Acho que o batimão, tá? Eu vou trazer um vídeo fazendo o batimão Ok? No seu dia E outra, gente, eu não tenho o dia certo pra fazer meus vídeos Porque eu tenho que achar a hora certa pra fazer Então, eu faço qualquer dia que deu certo Às vezes eu faço um vídeo, faço dois Então, eu não tenho o dia certinho pra poder estar postando um vídeo Eu posso qualquer dia e qualquer hora também Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser Trazendo o puxa-saco O puxa-saco não O batimão O batimão Quem sabe também o puxa-saco Mas eu vou trazer o batimão Ok? E até lá, se Deus quiser e Ele quer Amém E até lá, se Deus quiser